Olá gente, estou de volta. Eu sou o Marcos Chocarroi do SOS Terrigir. Estou iniciando aqui mais uma cliente. Como o seu nome é? Mariane. A Mariane. A Mariane, ela pretende tirar a carteira de habilitação. E o pai dela se preocupou bastante com a base para que ela já chegue na autoescola firme e garanta a sua aprovação. Então, eu já dei as primeiras orientações. E aí, o que você achou, Mariane? É legal, nunca tinha pegado no carro. Já deu para entender várias coisas, motor, marchas e coisas do tipo já. Você já tinha ouvido alguma explicação dessa de alguma pessoa que estava ensinando a dirigir? Você chegou a pegar no carro alguma vez com alguém? Não. Nunca pegou, nunca entrou num carro para poder fazer nenhum tipo de movimento? E nunca você percebeu que essas dicas que eu te passei, as pessoas faziam, né? Não. Você olhava o teu pai dirigindo, as pessoas dirigiam. Mas você nunca percebeu que fazia exatamente nesse momento, nesse sincronismo, né? É. Então, aí gente, está aqui para mostrar a vocês que já tem esse novo serviço para que você adquira uma base antes de você ingressar na autoescola. Entra no site, visita o site, assiste lá os outros vídeos que eu tenho postado, que você vai ver como é que é o desenvolvimento desse trabalho, tá? O site é o www.sosdirigir.com.br, tá? E você pode ligar também para o celular que é o 81DD aqui de Recife, 99663040. Ok? Obrigado, Mariana, e até a próxima aula. Obrigada. Que a gente vai dar continuidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.